Oi, gente, tô aqui de manhãzinha, rezando aqui, né, gente, como vocês podem ver, falar pra vocês. Como vocês puderam ver, em maio, assim, eu comecei assim sem conseguir postar algumas coisas, né? Assim, tô dormindo muito, né? O lúpus, né, gente, tem essa questão, os sintomas da gente dormir, da gente não aguentar as coisas. Às vezes eu tento ver o celular e acabo dormindo, né? Tento postar, a internet não colabora, e também eu não colaboro, porque eu durmo demais. Mas, assim, eu fiquei um pouco meio atrasada, a única coisa que eu consegui postar foi algumas coisas do aniversário da minha irmã Pri, que foi no dia 5, e, assim, alguns vídeos estão até bombados, né, no TikTok. Então, né, gente, falar pra vocês aqui, né, no Facebook, né, pra quem me segue no Facebook, Renata Luzerdoino. Eu vou estar postando, tá, as coisas, assim, antigas, né, do dia, pelo menos de maio, tudo junto, assim, sabe? Dia 1º de maio, dia 2º de maio, dia 3º de maio, dia 5º de maio, dia 6º de maio, dia 7º de maio, dia 8º de maio e dia 9º de maio. E hoje eu vou estar postando o certo, né, gente, 10 arquivos só, que são 5 do dia e 5 de eventos passados, assim, que eu escolho uma pasta e vou com ela até o fim, e anoto nesse caderninho aqui os vídeos que já foram. Como vocês sabem, eu faço bastante vídeo, eu não consigo dar conta de todos no mesmo dia, mas pra quem me segue aí, vai ser desse jeito só nesse começo de mês, tá bom? E é isso.